Oi, tudo bem? Ela tá secando cabelo. A Ju tá lá no quadela? Oi. Oi. E aí? Vem, amiga. Gente, o tema da festinha é balada da Júlia, né, Ju? Olha que lindo, gente. Que amor. Foi a Ju e a tia dela que fizeram, né, Ju? Sim. Ah, é hora de disco, gente. É que ela é uma mocinha. Olha, coisa de mocinha. A Júlia. Aí ela vai curtir com as amigas. Sai da Júlia. Vou pegar o restante. Chegou o kit festa agora. Vou mostrar ali na frente pra vocês. Aqui, ó, o meu presentinho. Você tava mudando? Você tava pra onde? Hã? Você tava mudando. Tava, pro mesmo prédio. Não, não é mesmo prédio. Vai dar trabalho igual. É bonito filmar daqui, ó. É a discoteca. Aham. Aqui, ó, a discoteca, ó. Vou filmar lá na frente pro vlog. Você tá vestida do quê? Chapeuzinho vermelho. De chapeuzinho vermelho? Dá uma viradinha pra eu ver. Uau! Agora é só esperar as amigas chegarem. É. Daqui a pouquinho, né? Aham. Vou mostrar pras meninas aqui no vlog à frente, ó. Da sua festa. Uau! Que linda! Tem até uma passarela. Quanto passarela ela tem, ela vai escrever o nome. Ah, entendi. Daí é que é o nome dos amiguinhos. É? Amém. Deus abençoe, proteja. Em nome de Jesus. Senhor, bicho bravo, que é esse? Que medo. Uma bichinha caiu. Ah, deixa. Acho que essa... Que perfume que você usa? Ah, é um perfume de borboleta. Ah, é da Sofie. Que tem em forma de borboleta. Sei. O que que tá escrito aí no bilhetinho? Vamos ver se você consegue ler. Cara, eu... Para a youtuber... Mais... Mais... Fofa... Fofa de... Júlia... Júlia... De... De... A minha letra é Fê mesmo. Nádia Corse. Ah lá, chegou uma amiguinha. Quero ver E fica onde quer Quando toca Prepara Cê não tá mais à vontade Cê não tá mais à dança Eu te amo que eu sei Se você tá pesado a gente quer Encontrar Não é que eu mando? Quero que eu tenho muito grande Vá Vai Vá 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 Ond ep Olha a peça mais linda Idってる 신 Não Já não pode eu comer mais pra acabar É filmando Vai pintar quem quiser Pintando Vai ter pintura facial? Vai ter pintura facial? Tô reticula, né? Tô reticula, né? Ai, gente. Ele acha muito bem ralado. O quê que tá muito ralado? Por que você falou tudo pra mim? Bom dia, gente. Hoje é domingo. E... A gente tá indo lá almoçar na minha sogra e vai deixar umas coisas lá, né? Que a gente deixou encaixotada de novo. Aí eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei ontem, que eu fiquei de mostrar, né? Porque ontem não deu tempo, daí eu fui na festinha da Júlia e tudo. A gente comprou isso aqui, ó. Um rolo de... Plástico bolha. Pra embalar aqueles quadros ali, tá vendo? Que são aqueles quadros que ficavam, assim, nas minhas costas, no sofá, na parede lá no outro apartamento. Aqui a gente não vai pregar porque a gente não quer furar a parede. Também acho que não vai combinar. Então a gente colocou plástico bolha porque... Não é questão de quebrar, porque não vai ficar mexendo lá. Mas porque senão ela fica riscando um em cima do outro, entendeu? Aí deixa eu mostrar aqui mais o que eu comprei. Porque a gente já tá saindo, senão depois vai que eu esqueço de mostrar pra vocês. Ah, eu comprei mais fita adesiva também. Comprei fita dupla face pra colar algumas coisas, que nem o filtro o Leandro colocou com dupla face pra não ter que furar também. Aí eu comprei essas sacolinhas aqui de craft, que é pra um projeto, projeto secreto, que eu tô divulgando pra vocês. E logo eu vou explicar pra vocês o que que é certinho. Então eu comprei esse fitilho rosa. E... Aí a gente comprou um saleiro, porque é feinho, mas... Tava quanto lá, amor? Em 35? Em 35. Porque quando a minha avó tava aqui, ela acabou derrubando um saleiro que a gente tinha de louça. E a gente toda vida esquece de comprar. Aí como o Leandro viu lá e falou, ah, vamos comprar pelo menos pra já ter. Depois a gente compra um outro mais bonitinho. Então agora a gente vai lá pra minha sogra. Sogrinha fazendo salada de tomate pro churrasco. Pro churrasco. A sogrinha ajudadeira de mudança. E o povo aqui na felicidade esperando o churrasco. Melhor parte da vida. O que eu mais gosto são os acompanhamentos. E essa é a maior décima área da Gi. O Dani também, ele é vegetariano. Só, ele não tá imuníssimo. Só que não. Ah, cê viu? Tem do que aí, amor? Sorvete. Como que não vê um macaco, né? Sorvete. Vete. O que é que cê vê um macaco andando com despreta? Aham. Me está. Aqui é... A gente invade a calçada dos outros Pra fazer mesa Do que que é a massa? Chocolate da irmã Tô simplesmente morta de pegueça, tá amor? Também Tem bastante coisa pra arrumar em casa, hein Tem que lavar roupa A gente vai vir aqui na van pra dar uma olhada se tem varal Porque eu vou comprar um varal de chão Porque lá no outro apartamento eu não tinha Porque lá não tinha nem um lugar que batia sol Tipo, que o sol chegava a entrar Assim, dentro do apartamento E ali, no outro quarto, não no quarto que a gente dorme Ele bate bastante sol, então dá pra tipo Eu abrir a cortina, agora tá sem cortina ainda Mas abrir a cortina e colocar O varalzinho de chão ali, sabe? Aí pelo menos vai secar no sol algumas coisas Aí depois amanhã o Leandro vai instalar Aquele de Como que chama, amor? Retrátil, né? Retrátil que era do nosso outro apartamento Pra esse, só que tem que ser amanhã Porque não pode fazer barulho A gente vai procurar a furagem de final de semana Aí a mãe na hora do almoço ele vai pregar Outra coisa Alô, que bom? Alô Sempre tem coisas bem interessantes aqui Uau, de chão? É Pode vir aqui Esse aqui é o menorzinho que tem Esse aqui Olha a lâmpada Ele tá R$ 59,90 R$ 59,90 é E aquele, esse de 16 quilos Esse aqui? Não, esse é teto, né? Esse aqui Esse aqui é de teto Ah, tá, eu tenho até maior Acho que tem um desse de 16, né? Um pouco mais largo, né? É isso aí É isso aí Quanto que tá o outro? Olha como que ficou o outro Olha como que ficou o outro Olha aí Esse aqui é o que Ficou no nosso apê aqui Antigo Essa cadeira aqui eu vou deixar Porque eu quero jogar fora Aí isso aqui eu tenho que levar ainda A próxima eu vou deixar também Vou colocar aqui Limpinho Esse aqui eu deixei também Pra ela Ó E aquela cortina ali A gente vai levar A gente vai levar A gente vai levar Obrigado.